Muitas pessoas nessa hora vai pular correndo esse vídeo, né? Mas eu sei que você não. Por quê? Porque você ama o seu cavalo. Você quer ter um cavalo bom pra passear, um cavalo bom pra trabalhar no meio do campo e tá cansado de sofrer com o seu cavalo, de ficar naquela indecisão. Será que o que eu tô fazendo tá certo com o meu cavalo? Ao invés dele melhorar, ele tá piorando, né? E você simplesmente quer ter total ciência do que você tá fazendo, se tá correto? Então eu tenho um convite pra te fazer, exclusivo, só pra você, tá? Vem comigo. Pra onde? Pra jornada da Domo Cavalo Bom Pra Passeio, onde eu vou te mostrar o que você realmente tem que fazer pra você conseguir ter um cavalo bom pra passeio evitando traumas, evitando uma série de problemas que você traz todas as vezes que você tá colocando aí a mão no seu cavalo e evitando esse tipo de problema aqui, ó. E vem comigo e se cadastrar, entrar no meu grupo exclusivo do WhatsApp onde você vai receber tudo em primeira mão e poder você mesmo aí, no quintal da sua casa, no seu passeio de quinta de semana transformar o seu cavalo e ter um cavalo bom pra passear um cavalo bom pra trabalhar na linha do campo aplicando pequenas técnicas que vai transformar o seu cavalo pra evitar esse tipo de problema que tá acontecendo aqui atrás de mim agora, né? Vamos ver como que faz isso, então? Então vem comigo. E aí E aí Obrigado.